Boa noite a todos, graça e paz, vocês estão bem? Amém. Uma noite para mim é muito alegre, muita alegria poder estar aqui hoje pregando a palavra, mas um dia de alegria também porque agora eu consigo ver o seu sorriso, consigo ver sua boca mastigando chiclete, sorrindo, arrancando a carne do almoço ou qualquer outra coisa, mas agora eu vejo você, isso é maravilhoso, porque há dois anos atrás aproximadamente nós estávamos baixando as portas, fechando tudo e eu me lembro de estar muito próximo aonde está a câmera nesse momento, da onde você me assiste agora em casa e eu estava exatamente ali, eu e minha esposa gravando e eu me lembro que num desses momentos de gravar a CR Online, eu tive praticamente um surto aqui dentro, uma crise de choro, de lágrima, de empurrar cadeiras. E a minha única preocupação era, será que um dia nós vamos nos ver novamente aqui dentro? Será que tudo que nós fizemos, investimentos, tempo, tudo que nós colocamos diante desse espaço, dessa casa, nós iríamos poder desfrutar de tudo isso? Será que a assinatura de um contrato de locação desse lugar teria validade para que todos pudessem desfrutar disso? E eu me lembro que foram dias de lágrimas. E quando nós retornamos, eu me alegrei, nós tivemos batismos, fechamos de novo, abrimos de novo e ficou esse para, volta e tal. Então hoje para mim é um dia histórico no meio de tudo isso, porque participar desse processo, eu sei que isso tem opiniões que divergem entre nós, fica com máscara, fica sem máscara, o ponto para mim não é o que o governo pensa sobre isso, mas o ponto é saber que nós estamos avançando rumo ao término disso. Minha preocupação não é se alguém está ganhando dinheiro, lucrando com isso, isso é a maldade do homem, o homem ele ganha dinheiro na morte do outro, o homem ele celebra o caos infelizmente, ele celebra a morte, mas sabemos que como igreja hoje nós estamos reunidos e estamos dando passos ao término disso, isso me alegra demais, poder ver, ficar um pouco mais perto, ver alguns sorrindo, poder às vezes ter um toque, um físico um pouco a mais, dar aquele abraço, isso me alegra. Então eu estou feliz, estou feliz essa noite de poder rever você e rever seu rosto inteiro. Se você puder, olha para o lado, olha para a pessoa do seu lado e mostra o quanto você é bonito para ele aí, o quanto você é bonita. fala, olha só, olha meu rosto inteiro, veja só, ser homem que não fez a barba, olha para a pessoa do seu lado e mostra, olha como que eu vim relaxado, né, brincadeira. Mas eu quero falar hoje sobre essa comunhão, sobre essa comunhão ao qual nós participamos aqui como igreja e eu quero falar sobre essa vida de comunhão da igreja. E eu fico feliz de hoje poder voltar a pregar, duas semanas atrás eu estava participando, tentando ter uma semana de descanso, não foi exatamente uma semana de descanso, mas tivemos alguns dias agradáveis e fiz um bate e volta ali nas minhas férias, tomei bronca de alguns líderes, falaram assim, não devia estar aqui, você devia estar descansando. Eu falei, mas eu não consigo, eu queria estar junto, eu queria participar do batismo, eu queria ter experiência de poder apresentar os novos membros, poder dar boas-vindas a eles e poder fazer parte dessa história e foi muito gostoso poder ter vindo, mesmo que pausando um pouco as férias, porque eu pude ver aquelas pessoas, recebê-los, participar do batismo e eu fui presenteado por Deus, porque naquele dia, até ali no fundo, gente de pé, e isso me lembrou algumas palavras que foram liberadas da parte de Deus para nós, que nós viveríamos o crescimento novamente, e eu sei que nós estamos rumo a esse crescimento, Deus está acrescentando pessoas, acrescentando famílias, nós estamos falando hoje, como a pastora Marcela acabou de falar sobre os quatro passos e nós já temos pessoas inscritas, hoje de manhã já teve mais pessoas que se inscreveram, nós estamos avançando, tem famílias chegando, pessoas que estão já chegando, nós conseguimos passar daquele momento ao qual nós olhávamos para as cadeiras e falamos, será que um dia vai ter pessoas sentadas? hoje nós estamos começando a viver aquele momento de, coloca mais cadeiras, porque está chegando mais pessoas, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e semana passada nós tivemos aqui junto ao pastor, ao teólogo Rodrigo Bibo, fechando a série, o Deus que destrói sonhos, foi um momento muito especial, um momento onde nós fomos a benção do shopping, e eu, sete horas da noite, andando no shopping, e eu estava tipo assim, eu devia estar na igreja de novo, eu devia estar em mais um culto, e eu ficava tipo assim, quase que pedindo perdão a Deus, um McDonald's ali, Senhor, tem misericórdia da minha vida, né, e às vezes, muitas vezes me conectando na transmissão para, olha, será que está acontecendo, as coisas estão dando certo, tudo lá, porque crente e domingo se combinam, porque é o dia que nós temos para celebrar a Deus, em comunidade, em comunhão com os irmãos, e agora como pastor, pastoreando uma igreja, para mim é uma alegria, está todos os domingos, apesar que eu tenho que ser sincero, que em algumas vezes, eu também já estive aqui por obrigação, talvez você já esteve por obrigação em algum domingo, e eu já estive também, mas ir à igreja, e quando eu digo igreja, não estou dizendo no sentido bíblico da palavra, de ser chamados para fora, mas estou dizendo no sentido da igreja, esse salão, esse espaço, esse anexo que nós temos aqui, essa nomenclatura que nós usamos para, hoje eu vou à igreja, eu vou tomar banho mais cedo, porque eu vou à igreja, sabe aquele momento que a sua família discute, corre, porque vai começar o culto na igreja, então essa igreja que eu estou falando, esse espaço aqui ao qual nós temos hoje, e no meio de tudo isso, dessa experiência que nós estamos vivendo nesses dias, nós estamos vivendo o tempo de pessoas que estão se achegando, pessoas retornando, famílias que estão nos conhecendo, experiência com pessoas, com queridos irmãos dentro do CR Casa, e nós estamos vivendo um momento do CR Casa maravilhoso, essa semana tivemos testemunhos tremendos no nosso CR Casa, eu tenho um CR Casa de quinta-feira, se você não sabe o que é o CR Casa, são os nossos pequenos grupos, são as reuniões que nós fazemos nas casas, o meu no caso a gente realiza aqui, porque meu apartamento é um apertamento, então eu não consigo receber as pessoas lá, então eu faço aqui, mas nós temos vários CR Casa já espalhados, já estamos nos preparando para abrir mais alguns agora nesses próximos dias, e dentro desse contexto CR Casa, nós estamos tendo muitos testemunhos, de muitas coisas que as pessoas estão vivendo, da prática do discipulado, e quando eu digo discipulado, eu não estou dizendo do discipulado, de uma visão celular, nada disso, nós não gostamos disso, nós não queremos viver isso, mas o discipulado de Jesus, na Palavra de Deus, no acompanhamento, na oração, e quando eu penso tudo isso, que nós estamos vivendo como igreja agora, esse momento, eu me lembro do Salmo 122, que vai dizer o seguinte, diz, alegrei-me com os que me disseram, vamos a casa do Senhor, o Salmo 122, ele é um dos Salmos chamados como Salmo de Romaria, ou também conhecido como Salmos de Romagem, o povo de Israel, quando eles iam para Jerusalém, e eles tinham esse costume de ir pelo menos três vezes ao ano, para Jerusalém, então nós temos ali a festa dos Tabernáculos, nós temos a festa da Páscoa, e a festa de Pentecostes, então quando o povo de Israel estava indo para Jerusalém, eles estavam indo em direção ao Templo, para adorar a Deus ali, eles cantavam esses Salmos, um desses Salmos, é o Salmo que nós acabamos de falar agora, o Salmo 122, e se você for estudar isso, você vai ver que a partir do Salmo 120, até o Salmo 134, nós temos os Salmos de Romaria, ou como nós falamos aqui, esses Salmos de Romagem, o Salmo 133, muito conhecido também em versículo 1, diz, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em comunhão, então esse encontro da igreja, essa experiência que havia entre o povo, essa comunidade, é sobre isso que esses Salmos estão relatando, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, e eu gostaria de trazer algumas razões, para nós vivermos na vida de comunhão da igreja, principalmente num tempo, aonde nós estamos vivendo uma religião particular, aonde as pessoas escolhem dentro de uma prateleira religiosa o que elas querem, e elas pegam o que se fazem mais sentido, e elas colocam ali sobre a mesa delas, espiritual, então elas vivem e buscam aquilo que faz sentido para elas, nesse momento onde muitas pessoas estão buscando doutrinas, buscando crenças que fazem sentido somente para elas, aonde nós temos um tempo de uma espiritualidade virtualizada, nós somos hoje da geração da igreja online, e é bonito muitas vezes usar esse termo, usamos esse termo algumas vezes, mas a igreja online, ela pode ser um nome fictício, mas não um nome real para a igreja, porque igreja se faz com gente, não se faz com conexões, não se faz com cabo azul, não é com cat 5, cat 6, se faz com gente de pele e osso, igreja é feita de gente, num tempo em que nós vivemos também, esse tempo de desigrejados, pessoas que foram talvez machucados pela igreja, e que optaram por viver a igreja em casa, que usaram o jargão, esse termo, eu sou a igreja, eu sou a igreja, então aonde eu vou eu sou a igreja, igreja, só que igreja não é no singular, igreja é no plural, o significado de igreja é chamados para fora, então igreja se faz nesse ajuntamento, nesse monte de gente, nessas pessoas ao qual agora você está conhecendo o queixo, a barba, o dente, essas pessoas que você está olhando para o lado e você olha agora esses são igreja, pessoas novas que estão se achegando, essa é a igreja, e nós vemos o autor de Hebreus, dizendo capítulo 10, versículo 25, algo muito interessante, e que norteia para a gente o caminho dessa mensagem aqui, que diz, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, é claro que o domingo é apenas um dos elementos dessa vida de comunidade, nós não somos igreja apenas no domingo, se você é alguém que tem a concepção que você participa da igreja aos domingos, talvez você ainda esteja preso em algumas religiosidades, ao qual você não notou, porque o domingo ele é apenas uma parte, e por mais intenso que seja essa experiência do viver coletivo do domingo, nós acabamos de cantar aqui, adorar a Deus, pessoas derramaram lágrimas, pessoas se arrependeram, nós acabamos de tomar a ceia, acabamos de ouvir essa palavra tão poderosa que o Gabriel ministrou sobre a ceia para nós, nós adoramos a Deus com essas canções maravilhosas, cantamos o nome do Senhor, levantamos voz ao ponto dos nossos vizinhos ouvirem uma igreja entoando o nome santo de Jesus, mas no meio de tudo isso, talvez essa experiência ao qual nós vivemos no domingo, ela ainda seja a mais superficial, dentro daquilo que nós entendemos sobre viver na comunhão da igreja, por mais fantástico que seja essa experiência ao qual nós tivemos agora aqui, trouxemos alimentos e é muito bom ver esse espaço aqui lotado de alimentos, saber que famílias vão ser abençoadas, conexões ao qual nós temos agora pessoas de várias cidades, aqui em Piracicaba assistindo também, mas ainda assim, talvez esse seja o momento mais superficial naquilo que nós entendemos sobre viver na comunhão da igreja, porque viver na comunhão da igreja é sobre viver na troca de vida, é ouvida na vida, é realmente termos experiências ligadas uns aos outros, é sobre ter experiências de relacionamentos, é sobre conhecermos uns aos outros, é sobre compartilharmos experiências uns com os outros, de amarmos uns aos outros, de chorar uns com os outros, de se alegrar uns com os outros, de se importar com a causa do outro, então fica uma pergunta para nós essa noite, por que viver na comunhão da igreja? Por que nós precisamos então viver nessa comunhão da igreja? Por que não viver uma espiritualidade em casa? De uma forma on demand, eu ouço o que eu quero, no momento em que as pessoas vão no YouTube e colocam o pastor que ele acha mais legal, a igreja que tem um louvor mais legal, a palavra que lhe faz mais sentido, e que você pega coisas e encaixa e cria um cristianismo personalizado, por que viver na comunhão da igreja? E há um texto que nos dá uma base para tudo isso, e esse texto é Atos capítulo 2, e eu quero convidar você nesse momento a abrir Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 ao 47, e nós temos aqui nesse contexto, uma experiência, logo após o dia do Pentecostes, então nós temos aqui aquilo que nós falamos agora de pouco, sobre a ceia, sobre a crucificação, nós falamos sobre a morte, ressurreição de Cristo, nós então partimos, nós temos a experiência do Pentecostes já no início de Atos, mas aqui em Atos 2, no versículo 42 em diante, nós temos um relato interessante da primeira experiência comunitária como igreja, então a partir do versículo 42 diz o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente, os que iam sendo salvos. Aqui nós temos um exemplo, um molde, um contexto, um padrão da vida comunitária, do discipulado de Jesus, do que era a igreja, e quando nós falamos dessa igreja, a igreja primitiva, nós estamos falando da mesma igreja, nós não temos duas igrejas, a igreja primitiva e a igreja da agora, a igreja do futuro, é a mesma igreja, são os nossos irmãos, que foram deixando um legado e nós estamos aqui até hoje, essa é a mesma igreja, e dentro desse contexto então, surge essa pergunta, porquê viver na comunhão da igreja? E se eu posso dizer aqui em alguns pontos, e tentar ser o mais breve possível, é que na vida de comunhão da igreja, nós temos contato com o ensino e com a doutrina dos apóstolos, e você vai ver, durante essa passagem, você pode deixar aí, do versículo 42 ou 47, para você ir lendo e acompanhando durante a palavra, mas é na vida de comunhão da igreja, que nós temos o contato com o ensino e com a doutrina dos apóstolos, porque é aqui nesse contexto de comunhão, na igreja, que nós aprendemos sobre o evangelho, é aqui nesse contexto que nós aprendemos sobre a escritura sagrada, é aqui nesse contexto entre irmãos, que nós conhecemos a razão da nossa fé, é aqui nesse contexto que nós estamos reunidos nessa noite, que nós criamos consciência sobre a nossa esperança em Cristo Jesus, de saber que um dia, todo esse mal, todas as guerras, toda a maldade do mundo vai cessar, e que um dia nós vamos estar diante do Cristo, ressurreto, nós vamos estar diante de Deus, e não vai haver mais choro, não vai haver mais morte, não vai haver mais lágrimas, não vai haver maldade com as crianças, não vai haver a fome, e nós vamos estar diante do Senhor adorando a Ele. É nesse contexto de comunhão da igreja, que nós também entendemos quais são as nossas convicções, sobre o mundo espiritual, o que é Deus, o que é o inferno, o que são as coisas que nós oramos, buscamos, quem é o Espírito Santo, essa experiência que nós vivemos de buscar a Ele, e saber que Ele está aqui, que Ele está dentro de nós, que enquanto nós estamos adorando aqui, o Espírito Santo vai tocando corações, Ele vai quebrando cadeiras, Ele vai libertando pessoas, pessoas entram aqui angustiadas e saem sorrindo, pessoas entram por uma igreja frustrada, e Ele sai daqui amando a Jesus, Ele entra aqui talvez com o nariz empinado, achando que Ele é o cara, e Ele sai daqui entendendo que Ele é um pecador e necessita de um salvador, essa experiência, ela é dada no meio da comunhão da igreja, e junto com isso, nós também aprendemos os fundamentos da nossa fé, nós aprendemos no que nós cremos, nós também sabemos quais são as nossas crenças, até porque fé é diferente de crença, fé aqui é confiança em Deus, fé aqui é nós descansarmos a nossa vida ao propósito e ao cuidado de Deus, fé é quando nós colocamos toda a nossa esperança diante do Senhor, nós colocamos o nosso coração diante dEle, então nós descansamos, porque sabemos que Ele tem cuidado, isso é fé, fé é essa experiência com Deus, que nós estamos vivendo talvez dias maus, mas nós falamos assim, continuo confiando no Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, Deus é poderoso o suficiente para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, ouvimos ou imaginamos, isso é fé, mas crença tem a ver com o que nós pensamos sobre Deus, Deus, crença que as coisas que nós acreditamos sobre Deus, a respeito de Deus, são as nossas crenças, e a maneira como nós nos relacionamos com Deus, revela muito, o que nós pensamos sobre Deus, e nos dias atuais, infelizmente, tem muita gente equivocada, sobre o que pensa de Deus, tem muita gente que ainda acha que Deus é o famoso Aladim, que a gente passa a mão ali, Ele sai, o gênio da lâmpada, Ele nos dá três pedidos, a gente pede, 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 Ele faz, 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 a gente agradece e some, e vamos curtir a vida, as pessoas têm fé, mas a crença, ela funciona às vezes como um caminho distorcido até chegar em Deus, então existem pessoas que talvez falam coisas, que expressam, falam a respeito de Deus, mas que ao qual a palavra de Deus não fala sobre isso, então aí nós temos uma crise, um dano que vai acontecendo nessas pessoas, que buscam a Deus do próprio jeito, do seu próprio entendimento, e Paulo, ele vai citar isso em Romanos capítulo 10, também falando sobre aquela igreja, ele diz, por quanto sou testemunha, quanto ao zelo, que eles devotam a Deus, contudo, o seu zelo, não tem como base o real conhecimento, e como é bom a gente viver a experiência de conhecer da palavra de Deus, de conhecer o que está falando nos evangelhos, conhecer histórias da Bíblia, passar por essa experiência, eu sei que nós temos aqui pessoas que, tem uma caminhada, uma jornada um pouco mais longa, eu ainda sou novo aqui, e eu sei que muitos tem histórias aí para contar de muitos e muitos anos, e eu não quero aqui enfatizar a sua velhice, mas sim o seu conhecimento, pessoas ao qual talvez experimentaram a famosa EBD, a escola bíblica dominical, e aos domingos acordava muito cedo, e com ramela nos olhos, ia lá para aprender da palavra de Deus, que às vezes ia sem comer nada, e aí tinha aquela irmãzinha, aquela senhorinha, que estava preparando o pãozinho com manteiga para os irmãos, e ali as pessoas comiam, elas se relacionavam, elas viviam a comunhão da igreja, e ali havia professores, pessoas capacitadas, que ensinavam do evangelho, para aqueles que estavam se achegando, e muitos passaram por essa experiência, muitos conheceram da Bíblia, e começaram a conhecer histórias, e saber sobre o amor de Jesus, dentro de uma salinha, e ali aqueles adolescentes, jovens, pessoas corriam para aquelas salas para aprender de Jesus, e às vezes iam, estavam com sono, estavam bravos, às vezes estavam até tipo, não fala muito comigo hoje, mas estavam ali e aprendiam, e aprenderam da palavra de Deus, muitos talvez viveram experiências de outras igrejas, baseadas em cursos, então tiveram cursos, treinamentos, para aprender mais da palavra de Deus, aprenderam sobre panorama, fizeram estudos teológicos, e também aprenderam da palavra de Deus, outros talvez viveram a experiência dos grupos pequenos, e tiveram a oportunidade de estudar a palavra de Deus de forma comunitária, em grupos, nas casas, onde tinha um líder, um pastor, alguém que estava ali, que dava um estudo da palavra de Deus, e aquelas pessoas iam absorvendo, iam anotando, iam estudando, aquelas palavras se tornavam os devocionais dos dias seguintes, elas iam absorvendo aquilo, a palavra ia fazendo efeito, e elas aprenderam a ser crente, elas aprenderam a orar, elas aprenderam a viver as experiências com Deus, e nós precisamos sim, conhecer a palavra de Deus, então a primeira coisa aqui, que é na vida da comunhão da igreja, que nós temos o contato com o ensino, com a doutrina dos apóstolos, mas também essa passagem vai dizer, a palavra de Deus vai dizer aqui em Atos 2 também, no versículo 42 em diante, que eles também se dedicavam em comunhão, e a igreja é a família que temos por causa do sangue de Jesus, a igreja é a família que nós temos por causa do sangue de Jesus, nós temos família de sangue, pai, mãe, irmãos, irmãs, e nós temos aquela família de sangue, ao qual nós respondemos, temos sobrenome igual, e nós vivemos essa caminhada, mas aqui, essa igreja aqui, ela é nossa família por causa do sangue de Jesus, ela se torna a nossa família, porque nós, quando nós olhamos para o nosso irmão do lado, nós sabemos que nas veias, às vezes não corre apenas o sangue normal de suas famílias, mas corre o sangue de Jesus que nos limpou e purificou de todo pecado, então nós olhamos para essas pessoas, e nós passamos a confiar, a amar essas pessoas, a estar próximos delas, porque nós sabemos que nós vivemos a mesma experiência, nós adoramos o Cristo Jesus, então nós passamos a se doar uns pelos outros, passamos a viver essa comunhão, passamos a começar a frequentar as casas, passamos a comer juntos, passamos a engordar juntos, passamos a orar uns pelos outros juntos, porque nós vivemos então essa vida de comunhão, essa igreja de Atos 2, ela experimentou isso, ela viveu isso, e aqui nós estamos vendo, porque é assim, que nós tratamos uns aos outros, irmãos e irmãs, e na igreja, essa igreja de Jesus, ao qual nós estamos falando agora, que nós podemos dar esse exemplo como a nossa igreja, a gente tem pessoa de tudo quanto é jeito, no meio da igreja tem joio, mas no meio da igreja tem trigo também, no meio dessa igreja, tem muitas ovelhas, mas no meio das ovelhas, às vezes aparece lobo, e aparece alguns também, no meio da igreja, tem gente com muita maturidade, que já estão preparados para poder ajudar aqueles que estão chegando, mas também tem muita gente imatura, pessoas ao qual talvez ainda não tiveram a experiência da regeneração através do Espírito Santo, então elas vivem ainda uma vida carnal, e na igreja nós temos pessoas, talvez com muita maturidade, que tem busca, intimidade a Deus, mas também recebemos pessoas carnais, ao qual talvez não viveram a experiência que o Espírito Santo ainda, ou também não se abriram para isso, estão há tanto tempo de repente na igreja, mas ainda continua vivendo uma vida de carnalidade, uma vida de pecados, a igreja também tem gente que ainda não viveu a restauração de Jesus, mas eu creio que se há essas pessoas aqui nessa noite, o Espírito Santo há de tocar o teu coração, eu creio que o Espírito Santo há de transformar o teu coração, eu creio que o Espírito Santo ele pode nessa noite, e ele quer te chamar ao arrependimento, ele quer te levar e conduzir a salvação, ele quer te levar a experiência de conhecer Cristo, e de poder ter um relacionamento genuíno com ele, mas nós temos dentro da igreja também gente que nós gostamos, e que nós chamamos de irmão e irmã, e não apenas nessa expressão evangélica, gospel de paz e irmão, paz e irmã, porque às vezes isso é falso, às vezes isso é fake, mas eu digo de irmão mesmo, da gente não precisar falar irmão para a pessoa, mas é saber que você confia como um irmão, como uma irmã, mas muitas vezes essas pessoas ao qual nós chamamos de irmão e irmã, também nos ferem, também nos machucam, também desprezam o cuidado que muitas vezes a igreja local, a liderança, os pastores, as pessoas que estão envolvidas querem também dar e poder ajudar, mas nessa comunhão da igreja também, nós temos o ambiente de pessoas que tiveram a vida transformada por Jesus, e eu posso dizer que aqui eu vejo inúmeras pessoas transformadas pelo poder de Jesus, pessoas ao qual talvez o mundo ou a própria família de sangue, um dia falou que você não seria ninguém, e esse ninguém hoje está aqui, e ele não é mais ninguém, agora ele é chamado filho, agora ele tem nome, agora ele é chamado de filho amado, nós temos pessoas aqui também que nós podemos confiar, que nós podemos falar e orar uns aos outros, que podemos chorar nos ombros dessas pessoas, e essas pessoas podem falar, ei nós estamos juntos, vamos avançar, nós temos pessoas aqui que foram transformadas e curadas, libertas, pessoas ao qual viveram experiências talvez, do médico chamar a família e dizer, olha pode se despedir, e essas pessoas estão até hoje aqui celebrando ao rei dos reis, porque não era o tempo daquelas pessoas, não era o tempo do médico, não era o tempo dos homens, mas era o tempo de Deus sobre a vida dessas pessoas, pessoas que hoje são salvas, que testemunham o poder e o milagre de Jesus, e tudo que ele tem feito no nosso meio, gente que serve a gente, gente que nos abraça, gente que chora junto, mesmo não sendo da família, mesmo não morando juntos, então essa vida de comunhão da igreja, ela pode ser chamada de família, e você sabe como é a sua família, sim ou não? Como é a sua família? É bênção né? Pela fé né irmão, fala aí, é bênção, é bênção, eu sei que às vezes você olha e fala, nossa pastor, só por um milagre, então, mas esse milagre pode ser estendido sobre a sua casa hoje, né, se você ainda viver com sarcasmo e com receio do que Deus pode fazer, nós não vamos viver as promessas de Deus sobre a nossa casa, eu quero crer, de verdade, que um dia você vai poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, talvez hoje você está vindo aqui, você não está vivendo ainda uma experiência completa de ter seus pais ou seus filhos aqui dentro da igreja, mas em nome de Jesus, Deus, Deus vai usar a tua vida, a tua casa, o momento ali, para que o Espírito Santo toque essas pessoas e que um dia nós estejamos aqui, naquela piscina, ao qual duas semanas nós estávamos aqui atrás, nós vamos estar batizando essas pessoas aqui, glorificando o nome de Jesus. E é nesse desejo de vida de comunhão da igreja, que o apóstolo Paulo, ele até usa uma expressão interessante, na palavra de Deus, ele usa saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, e o ósculo santo é tido como o beijo santo, ele era como o beijo no rosto, aquele beijo de respeito, um beijo santo, e é na comunhão da igreja, eu não quero aqui entrar no detalhe, ou na questão do beijo, porque eu sei que tem homens que parecem que se descuidam um pouco da sua masculinidade, quando um outro homem o abraça e beija o seu rosto, tem homens que muitas vezes parecem que acham que vão perder a sua masculinidade por isso, mas em outra série a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, porque tem muitos outros pontos que talvez pode mexer com a sua masculinidade, mas nós vamos falar isso num outro momento, não vou entrar agora, não tenho tempo para falar sobre isso, mas é nessa comunhão da igreja que nós nos tocamos muitas vezes fisicamente, é nessa comunhão da igreja, sem malícia alguma que nós nos abraçamos, que nós damos as mãos, que nós podemos tocar no ombro de outro irmão e dizer, você é meu amigo, você é meu irmão em fé, nós podemos orar juntos, nós podemos nos abraçar e chorar, como nós fizemos aqui no batismo, nós vimos famílias aqui descendo as águas e nós olhamos aqui, eu me lembro da experiência que nós tivemos aqui no momento em que o Cássio foi batizado, eles estão em viagem hoje todos juntos, e naquele momento todo o pessoal do CR Casa aqui deles juntos, aqui abraçados, pulando aqui, e eu vi ali o Eduardo, a Ana, todas as pessoas abraçadas, pulando, e eu comecei a chorar de ver aquilo, por quê? Porque aquilo é a vida da igreja, aquilo é a comunhão, era a promessa, nós sabíamos que um dia ele estaria sendo batizado e chegou o dia, e ali eles estavam celebrando juntos, pulando, chorando, dizendo, glórias ao teu nome, é na comunhão da igreja que nós podemos até mesmo nos tocar fisicamente, porque nós sabemos que no coração dessa outra pessoa, existe adoração ao mesmo Deus, existe adoração a Jesus Cristo, mas também na continuação desse texto, a Bíblia vai dizer que todos estavam cheios de temor, havia temor sobre essa igreja, e na vida de comunhão dessa igreja, e da nossa igreja, o nosso coração, ele deve se manter encantado, ele deve se manter assombrado com tudo que Deus faz no nosso meio, temor é uma palavra, é uma expressão muito difícil de traduzir, e tentar dizer o que é temor é complicado, porque temor não é medo de Deus, mas temor também não é apenas reverência, e dentro desse contexto da vida da igreja, da comunhão da igreja, nós vivemos aqui, aquilo que a Bíblia nos chama de sinais e maravilhas de Deus, nós vivemos aquilo que Deus faz no nosso meio, e isso nos assombra, isso nos alegra, isso nos deixa perplexos, isso nos deixa maravilhados, nos deixa em êxtase, ver tudo aquilo que Deus faz no nosso meio, eu me lembro nesse batismo, em que o Edson e o Vitor Navarro, a família Navarro, família tão especial na nossa igreja, e eu me lembro que alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu estava conversando com a Alessandra, e falando com ela no CR Casa, e nós estávamos conversando juntos, falando sobre a família dela, ela falou, olha eu creio, em breve vai ter batismo, e olha, vamos estar orando pela família, e tal, e a gente começou a conversar ali um pouquinho, e comendo junto, que CR Casa é tempo de comunhão, é tempo de comer junto também, e a gente tomava um cafezinho e conversava, e ali a gente falou, vamos começar a orar por isso, e ela falou, olha a minha filha também está gostando das palavras, ela está vindo de uma outra igreja, e eu falei, vamos continuar orando, porque o tempo de Deus vai chegar sobre a sua casa, e nós começamos nisso, e começamos a orar, e foi emocionante o dia, porque aqui estava a mesma Alessandra, que já há muito tempo caminha conosco, e ela pôde experimentar naquele dia, a apresentação dos novos membros, e aqui estava a sua filha, com o seu futuro genro, mas também estava aqui nas águas, o seu esposo, o seu filho descendo as águas, e ela pôde celebrar isso, e isso nos deixa emocionados, deixa a gente em alegria, deixa a gente em temor, porque nós falamos, somente Deus pode fazer isso, não é algo humano, não é a pregação do Mateus, não é a igreja, porque ela está em uma avenida legal, não é porque o ar-condicionado está geladinho, não é porque tem café no final do culto, é porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Agora, quando nós afastamos e abandonamos essa vida de comunhão na igreja, quando nós nos afastamos desse relacionamento, desses vínculos, nós começamos a viver uma experiência religiosa, que eu posso dizer que é uma experiência religiosa gourmet, aonde só faz sentido para nós mesmos. Então, nós começamos a viver uma ideia do pronto, do perfeitinho, queremos tudo bonitinho, queremos tudo perfeitinho, na caminhada com Deus, tudo encantador, mas nós precisamos lembrar que Deus opera no caos, Deus, Ele age no caos, e eu sei que muitos talvez, têm uma concepção dizendo assim, primeiro precisamos deixar tudo bonito, para que aí a presença de Deus venha sobre a nossa vida. A sua vida não estava toda bonita, quando o Espírito Santo foi lá e te resgatou do pecado. A sua vida não estava tão boa, quando Deus te tocou, seus olhos foram abertos, e você disse, meu Deus, eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser salvo, me salva hoje, em nome de Jesus. A sua vida não estava boa, você não deixou a sua vida bonitinha, perfeitinha, você estava numa vida de fracasso, de derrota. E foi exatamente nesse momento que Deus operou, no meio dos caos da sua vida, Ele foi lá e te tirou da morte, te trouxe para a vida. Deus opera no caos. É exatamente nesse contexto, quando nós vemos o Gênesis de Deus, a criação de Deus, quando nós olhamos para o início da palavra de Deus, nós vemos Deus agindo em algo que não tinha forma. Era vazio. Não estava bonitinho, não havia o tétris espiritual já todo com peças encaixadas e bonitinhas. Mas, Deus agiu no meio do caos e formou aquilo que Ele tinha como bom, como perfeito, como agradável, como a sua criação. Infelizmente, nós seres humanos fomos lá e destruímos tudo. Mas o que Deus cria em nós é perfeito. Foi através do amor dEle que um dia, no meio desse mundo corrompido, nós fomos encontrados. No meio da escuridão que habita nesse mundo, nós fomos achados por Ele e o Espírito Santo abriu nossos olhos. E nós começamos a olhar e dizer, há esperança para nós, nesse mundo caído. Há esperança para nós, no meio de um mundo derrotado. Há esperança para mim, no meio desse mundo que somente piora. Há esperança para a minha família, para os meus filhos, em Cristo Jesus. Nós começamos a ver isso, porque o Espírito Santo nos tocou. Então, Deus, Ele opera assim no conflito, Deus opera nesse caos. E quando nós recebemos, quando nós nos entregamos nesse caos divino, então nós participamos e recebemos a graça de Deus. E essa graça de Deus, ela nos preenche, porque o Espírito Santo entra sobre os nossos corações. Então, nós passamos a fazer parte dessa família, ao qual nós chamamos a comunhão da igreja. Nós passamos a viver a experiência da comunhão da igreja. Então, não dá para a gente viver numa zona de conforto. Não dá para a gente viver estagnado, participar da igreja. E querer ir embora, assim que termina uma celebração, é viver na zona de conforto. Entrar pela igreja escondida e sair pela igreja escondida, é viver numa zona de conforto. Porque o que a igreja, o que Deus espera de nós, é que nós possamos viver a experiência do relacionamento. É o ferro, afiando o ferro. É a igreja vivendo juntas uns com os outros. E tem dia que, às vezes o ferro é um pouquinho mais afiado. Mas tem dia que, às vezes, é bastante alegria. Tem dia que a gente sai um pouquinho chateado. Mas aí a gente vai até aquele irmão, a gente abraça ele de novo, a gente conversa, a gente se acerta. E a gente segue para o alvo. Porque o alvo não é o eu estar bem, é Jesus ser intronizado e adorado. É pessoas ser salvas, são pessoas ser tocadas. E quando a gente participa dessa experiência, uns com os outros. Quando nós participamos das lágrimas, das vitórias. Quando nós participamos dessas experiências, isso gera em nós temor. Isso gera em nós esse temor pela igreja de Deus, por aquilo que Ele colocou para nós. E nessa passagem também, avançando para o final dessa palavra. Essa passagem também vai dizer que eles se dedicavam uns aos outros no cuidado. A igreja, ela não tem uma economia, se eu posso dizer assim, uma economia de igualdade. Eu sei que nos dias atuais, muito se fala sobre as ideologias humanas. Sobre como nós devemos viver, repartir, lucrar, vender e tudo mais. E o nosso país não é nem um pouco adepto a algumas ideologias. Eu sei que muitos lutam para que nenhum tipo de ideologia de outros países cheguem até nós. Tem gente que é veemente nisso, luta mais com isso do que falar no nome de Jesus. Mas eu também não sou adepto daquilo que nós vivemos, desse capitalismo desenfreado que muitos são milionários, bilionários e outros não tem o que comer. Nós somente fazemos um domingo relevante porque talvez nós esquecemos que tem pessoas que hoje não comeram. Talvez você desfrutou da feijoada, comprou a feijoada nessa semana, comeu gostoso e tal. Mas teve pessoas que talvez não comeram porque nem tinham recursos para comprar. Ontem à tarde nós tivemos um problema com a energia elétrica aqui do salão. E a CPFL veio aqui para arrumar ali no poste. E nesse exato momento veio uma pessoa, por coincidência, tio de um amigo meu. E ele falou, vocês têm alguma coisa para eu comer? Ele falou, eu não quero nada fechado, você pode rasgar a sacola, você pode me dar em outro saco. Eu não quero levar daqui para vender, eu quero levar daqui para os meus filhos. E nós tínhamos algumas feijoadas aqui que sobraram e nós pegamos três ou quatro feijoadas, não me lembro. E tinha um refrigerante fechado, uma coca zero, dois litros geladinha. E eu falei, ei, leva para tua casa. Ele falou, não, eu só queria alguma coisinha. Eu falei, não, hoje vocês vão comer feijoada. Leva três. Eu falei, você tem filho? Tenho, tenho acho que dois ou três filhos. Então leva três feijoadas, vai dar para todo mundo e vai sobrar. Ele falou, mas viu, não precisa dar essa coca. Eu falei, precisa. Feijoada com coca fica mais gostoso. Vai. E os olhos daquele cara brilhou. E ele falou, obrigado, cara. Porque eu vim para pegar alguma coisinha só. Olha o que vocês estão fazendo. Eu falei, vai, vai comer. Ele falou, meu, meus filhos vão ficar felizes. Eu falei, vai. E nós precisamos entender isso, que talvez alguns não tenham a experiência que nós temos de sentar numa mesa e de comer. Nós vamos sair dessa celebração. Alguns vão passar numa pizzaria. Alguns vão sair comer um lanche. Alguns vão reclamar que o hambúrguer não veio ao ponto desejado. Mas enquanto nós passamos por essas avenidas, tem pessoas que estão mendigando o pão. Tem pessoas que não querem comer o hambúrguer que você vai comer, mas queria apenas um arroz que está dentro dessa sacola. E aqui nós vemos essa igreja vivendo o cuidado. A igreja, ela não tem uma economia de igualdade, mas a ideia aqui não é que se espera que tenham todos iguais. Não é igual como ideologias que nós vemos em outros países. Não, todo mundo tem que ser igual. É, todo mundo é igual lá porque não tem nada, né? Então, são iguais exatamente porque não tem nada. Só o governo tem tudo. Mas aqui, essa igreja de Atos 2, a ideia não era que se esperava que todos estivessem iguais, mas que ninguém estivesse faltando. E a igreja de Jesus, a qual nós estamos aqui representando nessa noite, nessa celebração, juntos aqui. Nós não podemos ter pessoas que estão aqui dentro e que ainda tenham faltando. Nós não podemos chegar na nossa casa e dormir e saber que se vier um temporal, nós vamos poder dormir e dizer que chuva gostosa e postaram stories. E saber que tem irmão nosso pegando suas coisas no meio da chuva e chorando por causa disso. Porque isso não representa o que essa igreja estava vivendo. Nós não podemos chegar na nossa casa e comer e se saciar das melhores comidas e saber que tem irmão sentado do nosso lado e que ainda não está comendo. Ou que não conseguiu vir à igreja porque de repente não conseguiu uma carona com nós, irmãos, que temos nossos carros. Que pagamos caro dessa porcaria, dessa gasolina que só sobe o valor. Mas que nós não conseguimos pegar esse mesmo recurso ao qual Deus nos abençoa. E nós não conseguimos passar na casa do irmão porque a gasolina está cara. Mas não entendemos o preço e o valor que foi pago por Jesus por causa da vida desses irmãos. Que vão se distanciando, vão ficando longe. E talvez nunca mais vão pisar dentro dessa igreja. Nós precisamos reentender o cuidado. Atos capítulo 4 aqui vai dizer que não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e depositavam aos pés dos apóstolos. Que por sua vez, o repartiam conforme a necessidade de cada um. Eu não sei o que você pensa sobre cuidar de pessoas. Eu sei que, eu já fui chamado em aconselhamento de socialista, comunista, esquerda. É, eu já fui chamado disso em aconselhamento. De sentar com pessoas e a pessoa fala assim, você é de esquerda. Eu falei, não, não. Eu sou do centro. Como é do centro? É do centro da vontade de Deus. Eu faço aquilo que o evangelho manda eu fazer. Eu não estou propago com ideologia de direita, de esquerda e de não sei o quê. Eu não perco tempo com isso, porque o mundo jaz do maligno. No mundo tereis aflições, mas Cristo venceu o mundo. O mundo é caído. Então nós, filhos de Deus, temos que pregar o evangelho. Não é pregar, é ideologia. Porque achar que alguém humano vai chegar lá no poder e resolver o problema. Tem muita gente que já bateu cabeça aí. E continua batendo cabeça nisso. Mas eu não consigo olhar muitas vezes e ver irmãos nossos que passam apuros, necessidades. E não me compadecer, e não me doar, e não chamar a igreja a fazer parte dessa mudança. E você pode se incomodar com isso. E se você se incomoda com isso, querido, eu falo com muito amor, que eu não estou nem aí. Porque eu vou continuar fazendo isso. Eu oro a Deus para que um dia a gente possa receber pessoas ao qual talvez não tenha onde morar. E eu sei que um dia isso vai acontecer. Você pode anotar isso aí. Que um dia eu vou estar lá com muitos irmãos. Com pessoas ao qual eu já conversei aqui. Com a minha engenheira ali. E com pessoas que vão estar juntos, somando. E nós vamos estar levantando o caso para esses irmãos. E eu e você, nós vamos poder um dia chegar e dar uma chá e falar. More, descanse, durma. Porque é inadmissível nós chegarmos na nossa casa agora. Dormimos tudo bonitinho. E saber que tem pessoas que ainda não tem um teto de qualidade para morar. Então quando a gente chama de irmão e irmã na igreja. A gente devia pensar exatamente no literal da palavra. Irmão e irmão mesmo. Como se fosse de sangue. Eu sei que alguns aqui talvez tenham problemas com irmãos. Ah não, mas aqui eu sou brigado com irmão. Mas no contexto natural. Você deveria amar seu irmão. Seu irmão deveria amar você. Então eu estou pegando esse exemplo. Sabe a linda, bonita e família exemplar. Do comercial da Doriana. Sabe aquele que todos passam anteilhas, todos sorrindo. Um para o outro. Todo mundo acorda já bonito, cabelo feito. Eu estou dando esse exemplo. É essa família, tá? Não é a família sua que um pega a pedra e joga a cabeça do outro. Não é isso aí não, tá? Então participar dessa comunhão da igreja. É participar dessa comunidade do cuidado, da partilha. Dessa distribuição de recursos. Como a gente acabou de fazer aqui. Tem irmãos que trouxeram caixas fechadas de leite. Eu não sei quanto está custando isso. Eu só sei que está caro. Nós vimos agora. Quando a gente foi fazer a feijoada. Eu achava que era um custo. Era outro. Os irmãos falam, meu. O valor que vocês colocaram para vender é pouco. Eu falei, não tem problema. A gente precisava vender um monte. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas quando eu vejo o irmão chegando com cesta básica inteira aqui. Eu falei, meu. É só Deus. É só Deus para gerar esse temor sobre nós. Para a gente pegar e gastar. E abençoar outras pessoas. Só que quem está distante dessa experiência da comunhão da igreja. Às vezes precisa pedir socorro. Precisa pegar o telefone. Precisa sair ligando para ver quem pode ajudar. Mas quem está envolvido na igreja. Quem está inserido na comunhão da igreja. Quem está participando desse vínculo de afetos. De relacionamentos. De oração uns pelos outros. Experimenta da generosidade de Deus por parte dos irmãos. Eu fico muito feliz quando eu vou conversar. Às vezes com líderes do CR Casa. E às vezes. Olha, aconteceu tal coisa no CR Casa. Uma pessoa estava passando isso aqui e tal. Ah, nós já levantamos. Já resolvemos o problema. Poxa, vocês nem falaram com a gente. Não, a gente já resolveu ali. Poxa, glória a Deus. E aí de repente fica sabendo a necessidade de um irmão. E daqui a pouco você vê. Você vai falar. Não, a gente já foi lá resolver. A gente já foi cuidar. E você vê os irmãos no nosso meio. E fala assim. Não, relaxa, meu Deus. Você está ansioso por nada. Eu falo, amém. Amém. Que Deus tenha levantado pessoas e mais pessoas. Que pensam uns nos outros. Que compartilham uns com os outros. Nós tivemos essa experiência agora. Semana passada. E aqui eu quero aproveitar para fazer uma das prestações de conta. Sobre Moçambique. Como vocês sabem, semana passada. Nós estávamos aqui com o Bibo. Teve a mensagem. Eu apresentei aqui. Todos os problemas que aconteceram semana passada em Moçambique. Nós tivemos ali um furacão. Isso, pode dizer, furacão, né? Com um vento a mais de 120, 130 quilômetros por hora. Destruiu boa parte das coisas nossas lá, das crianças. Destruiu o muro do projeto. Assim, muitos metros de muro. Como já falei, são 63 mil metros quadrados. O espaço do projeto New Hope. Lá dentro, onde está a nossa igreja. Que nós estamos terminando. E eu não consigo entender várias partes danificadas. A igreja é intacta. Nada aconteceu dentro da igreja. E para a glória de Deus, a igreja a partir de amanhã já vai ser utilizada para poder ajudar essas crianças. Então, com tudo que aconteceu de ruim, nós, mesmo sem inaugurar oficialmente, a nossa igreja já está tendo uso. Então, tudo aquilo que você ofertou e foi generoso, já tem efeito. Porque a partir agora da manhã, daqui a pouco, dentro de poucas horas, são 5 horas a mais lá. Dentro de poucas horas, essas crianças vão estar participando já ali do retorno. E elas vão poder aprender a palavra de Deus. Elas vão comer, elas vão ter a experiência ali. E nós tivemos essa ideia de fazer a feijoada, né? De fazer todo esse contexto para que a gente pudesse ajudar aquelas crianças ao qual nós falamos da Casa Nutri. Quem lembra disso? Nós falamos sobre a Casa Nutri. E a Casa Nutri tem ali 32 a 34 crianças, não me lembro o número ao certo. Mas que cuida de crianças que vivem com desnutrição. Então, nós fizemos a feijoada para que nós pudéssemos levantar esses recursos. Para poder, então, suprir essa empresa belga, o qual eu tinha saído desse patrocínio. Então, nós falamos, vamos entrar nesse desafio. Nós, como igreja local, nós vamos dar um jeito. Nós vamos juntar uns irmãos, tudo doido. E nós vamos pegar e fazer uma feijoada. E nós vamos sair vendendo para a cidade inteira. Nós vamos entupir o povo de feijoada. E nós vamos mandar dinheiro para a África. E foi assim que nós fizemos. Só que semana passada, no meio de todo esse caos. E olha só como que faz sentido quando a gente fala que Deus, Ele age no caos. Tudo destruído. Chuva e mais chuva. 120, 130 quilômetros por hora. Destruindo tudo. Marcelo passando mal. Mais uma malária que ele acabou de vencer há dois dias atrás. Uma dos vírus lá. Chegou até a filha dele, a Gabi. Então, toda essa crise, e no meio de tudo isso, essa empresa belga, que tinha saído, liga de volta e fala, Marcelo, nós vamos continuar. E não só vamos continuar, nós vamos pagar o mês que nós não pagamos. E nós queremos que aumente de 32 para 50 crianças. Pode fechar por mais um ano. Só que no meio de tudo isso, e você vê um misto de emoções que fica, porque você glorifica Deus por uma coisa, chora por outra, é só Deus para cuidar da gente, entendeu? Então, cuide bem dos seus pastores, querido. Cuide bem. Se você não conseguir fazer nada, só ora por nós. Ou, dá um cafezinho só. Sabe? Sabe aquele cafezinho que antigamente você dava para o santo? Dá para nós. Toma um cafezinho. Só isso, ajuda a gente, cara. Porque tem hora que o nosso emocional, cara, ele fica assim, a gente fica perdido. Porque eu não sei se eu grito glória a Deus, não sei se eu grito misericórdia, não sei se eu choro, se eu vibro, porque agora é 50. É 50, mas não tem muro. E aí agora como que faz? Não, mas vai dar para usar na igreja. Aí eu, glória a Deus, mas olha, aqui a gente não sabe o que fazer. E choveu muito. Mas dentro de tudo isso, eu conversei com o Marcelo, e o Marcelo falou, Mateus, nós precisamos reconstruir tudo. E esse custo já foi embora, já está na casa dos 36 mil reais já. Mas da mesma forma que choveu muito lá, eu acredito que também vai chover generosidade. E vai chover generosidade da parte minha, sua, de pessoas de fora, gente que talvez nem conheça a igreja. Gente que talvez nem saiba o que é Jesus, mas que vai ter um coração generoso para poder abençoar, e a gente poder refazer tudo isso. Porque na verdade, a minha intenção hoje era chegar aqui, e poder contar toda essa experiência da empresa Belga, e anunciar a construção da nossa clínica. Porque um dos sonhos que o Marcelo e eu temos, é de construir uma clínica junto à Casa Nutri. Então se vamos ter 50 crianças patrocinadas por essa empresa, automaticamente poderíamos fazer a nossa clínica. Essa clínica vai cuidar com parte médica, são 70 metros quadrados, nós já temos a ideia, já temos o projeto, tudo ali estabelecido, para poder montar essa estrutura. Mas como nós vamos montar uma clínica? E eu vou chegar hoje aqui para você falando, vamos construir a clínica da CR, uhul! Mas deixa lá tudo destruído, não faz sentido. É querer montar um shopping no meio do caos. Mas eu sei que vai chover generosidade da minha parte, da sua parte. Nós vamos orar a Deus sobre isso. E eu, esses recursos agora, que daqui a pouco eu já vou falar sobre os valores e prestar conta. Nós vamos enviar para a reconstrução. Nós vamos reconstruir. E de uma forma melhor agora. Porque agora não vai ser mais de barro matope, agora vai ser de bloco. Então quando terminar tudo aquilo, nós vamos poder olhar para aquelas coisas e dizer, valeu a pena. Valeu a pena ter toda essa experiência, porque agora essas coisas não vão mais cair. E essas paredes não vão mais cair. Essa estrutura não vai mais cair. E se vier um vento forte, esse vento forte vai passar. Mas nós vamos continuar com as nossas crianças lá. E eu sei que em breve nós vamos estar anunciando a nossa clínica também. Porque a gente é um pouquinho doido. E a gente gosta dessas doideiras aí. E aí se tiver que fazer feijoada, não faz feijoada. Se tiver que fazer chocotão, não faz chocotone. Se tiver que fazer churrasco, não faz churrasco. Se tiver que vender salada, não é venda salada. Apesar que salada, acho que ninguém quer comprar. Mas se o feijoado, o pessoal quer. Então nós falamos, mas faz feijoada, faz mil feijoadas. Sei lá. Mas nós vamos fazer. Porque nós vamos ver Deus agir naquele lugar. Só que não pode chover prosperidade, generosidade de Deus para o nosso conforto. Deve-se chover generosidade, prosperidade, para que a gente possa fazer para o outro. É para a nossa partilha. É por isso que nós falamos que essa igreja viveu o cuidado. E por último, para nós podermos orar. Eu convido você a ficar de pé já. Essa passagem também diz que eles iam louvando a Deus. E como é importante nós louvarmos a Deus em comunidade. Eu não sei se você crê nisso. Qual que é a sua ideia sobre isso. Mas a palavra de Deus diz que no meio dos louvores, Deus habita. E nós sabemos que quando nós cantamos. Nós sabemos que demônios são expulsos desse lugar. Nós sabemos que quando nós adoramos, entronizamos o nome do Senhor. Nós levantamos aqui um altar de adoração. O nome do Senhor é glorificado. Nós sabemos que o inferno corre. Nós sabemos que quando nós oramos, nós sabemos que espíritos malignos são expulsos, são derrotados. Nós sabemos que o nome de Jesus é glorificado. E que há salvação no nosso meio. No meio do louvor, a libertação, a cura, a transformação, a entrega, a rendição. Então, nós entendemos aqui que essa igreja de Atos 2. Ela estava vivendo um momento ao qual, quando as dificuldades talvez surgiam. Ao invés deles murmurarem, eles estavam adorando e louvando a Deus. E é por isso que a passagem frisa que eles estavam adorando a Deus. Então, o que eu quero convidar você nessa noite. Finalizando essa palavra. É que você ore a Deus e que você renove o seu amor, o seu coração, pela igreja. Que você nessa noite, o meu apelo para você, é que você viva um compromisso. De mergulhar a sua vida na comunhão da igreja. Que você hoje nessa noite, você saia daqui com o desejo de amar a igreja. De servir através da igreja. De proteger a honra da sua igreja. E de você viver essa experiência, de ter uma vida exemplar. De ter uma vida ao qual, a ponto de quando alguém tentar justificar que ela não vem mais na igreja. Ou que ela não quer mais ir até a igreja. Que ela não quer buscar a Deus na igreja. Que o teu nome não seja citado. Que você não seja citado nas desculpas de muitas pessoas que justificam. Que não querem mais servir a Deus na igreja. E que o seu nome não seja citado nisso. Mas ao contrário, quando as pessoas se lembrarem do amor pela igreja. Quando as pessoas se lembrarem de se doar pela igreja. Quando as pessoas se lembrarem do porquê pisaram um dia na igreja. Que elas se lembrem de você. Que elas saibam que você marcou a história na vida de alguém. Que elas saibam que você foi um agente de Deus. Para poder mudar a história dela e de outras pessoas. Eu não sei se você já teve essa experiência. De alguém chegar diante de você e dizer muito obrigado. Porque se não fosse através da sua vida. Eu não saberia o que era Jesus. E talvez hoje essa pessoa pode estar aqui. E você poderia hoje, ao final. Ou ainda que no momento que estivermos cantando. No final da celebração. Procurar essa pessoa e dizer muito obrigado. Talvez é o teu líder do ministério. Talvez é a pessoa do seu departamento. Talvez é um familiar seu. E talvez você nunca parou para pensar nisso. Que você hoje está buscando a Deus por causa dessa pessoa. Talvez é sua namorada. Seu namorado. Talvez é um pastor. Talvez é algum líder que está aqui. E você pode chegar hoje e falar assim. Obrigado. Obrigado. Meu coração está aquecido. Em Jesus. Porque um dia você me ajudou. Então o meu convite para você essa noite. É que você seja uma vida que aponte para Jesus. Que você seja um canal. Uma vida que aponte para Jesus. E que dê o exemplo de Cristo. Que você volte para a vida da comunhão da igreja. Mateus, mas eu fui machucado. Eu fui ferido. Teve pastores. Teve líderes que me feriram. Eu quero convidar você nessa noite. Realmente a você perdoar. E voltar a ter vínculos de relacionamentos na igreja. Talvez hoje é dia de você finalizar a celebração. Você ir ali aos próximos passos. E falar. Viu? Passa o endereço de um CR Casa. Mais próximo da minha casa. Eu quero participar. Eu quero me doar. Um com o outro. Eu quero chegar lá e me doar. Mas eu também quero ver a doação desses irmãos para comigo. Porque eu quero viver a experiência da igreja local. Eu quero viver a experiência da comunhão. Da vida. Da partilha. Da oração. Do sofrimento. Mas da alegria. Da devoção em Jesus. Eu convido você nessa noite. A receber esse cuidado. Da parte de Deus. Mas também você lembrar que na vida de comunhão da igreja. Você vai receber cuidado das pessoas. E se tem um motivo ao qual nós estamos aqui nessa noite. Essas pessoas estão aqui nessa noite. Que líderes. Pessoas vieram aqui mais cedo. E chegaram nesse lugar. É somente para que você seja cuidado. Para que você saia daqui dizendo. Eu fui abençoado por Jesus nessa noite. Não é para que você chegue e fale. Ai Mateus. Como foi especial. Nossa. Como você tocou super bem. Nossa. Como você cantou super bem. Porque todos que estão aqui. Não estão fazendo para isso. Porque de nada vale receber o aplauso do homem. Se nós não temos o sorriso de Deus. Se nós não temos a alegria de Deus. Sobre o que nós fazemos aqui. De nada vale estarmos em cima. Desse palco aqui. E olhar. As pessoas olhar e dizer. Olha. Que homem de Deus. Que mulher de Deus. Se quando nós nos achegamos diante de Deus. Ele não conhece o nosso nome. Eu convido você a fechar os seus olhos. E eu convido você a fazer a tua avaliação. A tua análise. Como você está vivendo essa comunhão. O meu convite para você nessa noite. É que você viva. A comunhão da igreja. Que você. Talvez hoje. Antes de ir embora. Agora. Fique um pouquinho mais. Que você conheça alguém que está aqui. Que você fale com alguém que está aqui. Que você ore com alguém que está aqui. Que você tome um café com alguém que está aqui. Que você abrace alguém que está aqui. Mas que você possa dizer. Eu quero fazer parte dessa comunhão. Eu quero me doar. Eu quero servir. Eu quero partilhar. Mas eu também quero receber. Irmãos. Esse afeto. Esse carinho. E juntos nós construímos uma história. A história da comunidade e restauração. Dessa missão tão maravilhosa. Que Deus deu para nós. De amarmos a Deus. Amarmos ao próximo. E servirmos ao mundo. Eu convido você a orar nesse momento. E se você é alguém que precisa nessa noite. Se arrepender. Se arrepender disso. Dizer. Senhor. Eu quero limpar meu coração. Eu estou amargurado. Eu estava vivendo uma vida. Eu estava com os olhares errados. Sobre a igreja do Senhor. Porque talvez você entrou para buscar a perfeição. Mas nós também somos imperfeitos. Adorando aquele que é perfeito. Então nesse momento. Se essa era a sua barreira. Que você pode orar nessa noite. Dizendo Senhor. Tira de mim toda mentira. Todo engano. Eu me coloco aqui como mais um imperfeito. Aqui dentro desse salão. Dizendo Senhor. Eu quero buscar o Senhor. Junto. Nessa vida de comunhão da igreja. E como igreja. Nós podemos orar e adorar a Ele. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus. Eu te agradeço. Oh Deus. Por fazer parte dessa história. Junto aos meus irmãos. Por participar da vida. Da comunhão da igreja. Dessa experiência. Que o Senhor coloca aqui. Sobre nós. De participarmos de amizades. De termos esses vínculos. De oração. De busca. De intercessão. De clamor. De se alegrar. Com as bênçãos derramadas. Do Senhor. Sobre a vida dos nossos irmãos. De chorar com aqueles que talvez vivem a dor desse mundo. Que vivem a dor. As dores. Oh Deus. Da maldade desse mundo. Senhor. Obrigado por podermos participar de tudo isso. Obrigado por podermos viver experiências sobrenaturais. Vivemos os milagres. Os sinais e maravilhas operados em nosso meio. E eu te agradeço também. Oh Deus. Por vivemos a experiência dos vínculos. Que nós vivemos nas casas. Juntos. Comendo uns com os outros. Orando uns com os outros. Participando. Das doações uns com os outros. Senhor. Eu oro para que. Não haja nenhuma resistência. Na vida de cada irmão que está aqui nessa noite. De viver. A experiência da partilha. Da comunhão. A experiência de viver a comunhão da igreja. Da mesa. Do pão. Da oração. Do serviço. Do discipulado. Eu oro. Deus. Para que o Senhor levante nessa noite. Pessoas aqui. Engajadas com a Tua obra. Com a Tua palavra. Com as pessoas que estão sentadas ao nosso lado. E que no lugar. Oh Deus. Do medo. Do receio. Da vergonha. Da timidez. Seja gerado em nós. Ousadia. Seja gerado em nós. Temor. Seja gerado em nós. Amor. Que vem do céu. Para cuidarmos uns dos outros. Mesmo nas nossas imperfeições. Oh Deus. Nos ajuda. A ter esse coração. De vida. De comunhão na igreja. É o que eu oro nessa noite. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém. Eu quero convidar você. Nesse momento. Com muita alegria. Adorar a Deus. E eu quero convidar você. Nessa noite. A cantar bem alto. Se tem uma das coisas. Que nós podemos fazer juntos. Como igreja. É adorar a Ele. Nós acabamos de cantar. A tua igreja. Canta. E eu quero convidar você. A cantar. Bem alto. E adorar a Ele. Adorar ao Rei dos Reis. Adorar aquele que um dia. Nos libertou. Adorar aquele que nos salvou. Que nos resgatou da morte. E eu quero convidar você. Juntos. Como irmãos. Como família. A você nesse momento. E erguer a tua voz. E você adorar a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.